Bom, já que muita gente pediu, então tá aberta a temporada de pedais customizados da Dart Effects. Oi, tudo bem? Eu sou o D'Artagnan, se você ainda não me conhece, eu tenho uma empresa que faz pedais de efeito pra guitarra, a Dart Effects. Você pode ver todos os modelos que eu faço aqui nesse site, ou ainda no link que eu vou deixar na descrição. Bom, pra quem não sabe, no começo da Dart Effects, né, eu fazia pedais por encomenda. Então, o cliente chegava pra mim e falava, olha, eu tô com ideia de um pedal assim, parecido com esse circuito aqui, com esse projeto, mas eu queria colocar essa arte, eu queria essa outra chavinha pra ter um resultado diferente, ou eu queria que o som fosse mais agudo ou menos agudo, ou com mais ganho ou com menos ganho. E eu montava o projeto exclusivamente pra essa pessoa, né, tanto na parte visual como no projeto. Mais pra frente no vídeo eu vou mostrar alguns desses projetos que eu cheguei a fazer e vou comentar algumas mudanças, né, que eu fiz neles. Bom, aí depois de algum tempo eu achei que eu conseguiria atender mais gente se eu criasse meus pedais de linha. E foi isso que eu fiz, né, hoje é a linha que eu tenho no site, né, são os modelos que eu criei pra conseguir atender mais gente ao mesmo tempo. Porque o processo de criação de um pedal customizado leva muito tempo, né. Hoje eu vou conseguir voltar a fazer pedais customizados porque alguns processos eu terceirizei, né, como a confecção de placas, de caixas, a própria pintura, né, tudo é um pouco mais rápido do que quando eu fazia no começo os pedais por encomenda. Aí agora você tem uma ideia de um projeto ou de um produto novo ou de alteração de algum projeto que já existe e você quer conversar comigo pra saber se é viável. Como é que nós vamos fazer? Você escreve pra contato.com.br, beleza? Também vou deixar aqui na descrição. E aí você manda a sua ideia e a gente vai conversar por e-mail, porque aí fica tudo registradinho. Se mandar em rede social, eu não vou lembrar quem mandou, a hora que mandou, como é que eu vou achar você de novo e tal. Então é mais fácil conversar por e-mail pra que fique tudo registrado ali. Então vamos detalhar essa construção do projeto, né, como seria? Depois de decidido se é viável, se não é viável fazer o projeto, o que eu faço? Eu faço o esquema e mando fazer um layout, ok? Que é o desenho da placa. Aí essa placa vai ser feita aqui? Não, vai ser feita no mesmo lugar onde eu faço as minhas placas para os pedais que eu tenho de linha. Então vai ser uma placa em fibra de vidro, dupla face, furo metalizado. Vai ter a mesma qualidade que os meus pedais de linha. Você ainda pode decidir se você vai querer a chave 3 PDT normal, né, que ela faz clac, clac. Ou o meu novo bypass no seu projeto, também é uma questão de escolha, ok? A caixa, eu pretendo usar as caixas no mesmo esquema que eu uso hoje. Então ou ela vai ser de alumínio, muito mais leve. Ou ela vai ser em aço carbono também, com pintura eletrostática e acabamento, se você quiser, né? Porque você pode querer um pedal sem nada escrito. Se você quiser algum tipo de desenho, algum tipo de arte, alguma coisa assim, feito na gravadora laser, ok? Antigamente eu não fazia desse jeito, né, com a gravação. E eu usava um processo mais artístico, onde eu pintava as caixas uma por uma, aí aplicava um adesivo, aí aplicava um verniz PU, aí demorava de 20 a 30 dias pra curar esse verniz, antes de poder finalizar o projeto e enviar pro cliente. Então isso demorava muito tempo. Desse jeito que eu tô fazendo agora é nesse acabamento que eu tô mostrando, que é a gravação em laser por cima da pintura ou retirando a pintura e assim ter um contraste, né, entre a cor da tinta e a cor da caixa e assim a gente forma o desenho. Essa é uma solução definitiva e é relativamente rápida, né, pra ser feito. Basta a gente decidir a arte, como faz, como monta isso no programinha lá, mandar pra gravadora e aí ela faz a gravação em cima da tinta ou da lata, né, da caixa, beleza? Então agora eu vou mostrar pra vocês alguns dos pedais que eu já fiz, né, quando eu fazia pedais por encomenda, beleza? Esse aí é clone de um Color Sound Power Boost e nessa época eu usava uma caixa Hammond e um adesivo aqui, ó. Essa arte é feita em adesivo que eu colocava algum tipo de proteção nela, acho que era verniz mesmo, e aí colava em cima da caixa. É legal, bonito, mas não era muito resistente, mas era o que eu conseguia fazer na época, né? Esse é um tipo de encomenda legal de fazer porque são pedais que a gente não acha mais, não são mais fabricados, são extremamente raros, mas os circuitos estão aí. Então a gente consegue reproduzir a sonoridade deles, bem bacana também. Ó, o Time Boosted foi a primeira versão, na verdade, do pedal que eu chamo de Time Theory hoje, que tá na minha linha, né, que é um delay com um boost de volume. Meu amigo André Curse me pediu esse pedal porque ele falou que quando ele solava ele precisava pisar duas vezes, né, uma no boost, outra no delay, porque era assim que ele usava nos solos. E aí ele queria um pedal que ele pudesse executar isso de uma vez só, e foi por isso que eu criei esse pedal. Na verdade eu fiz dois circuitos separados e tal, o circuito é relativamente diferente do Time Theory, mas tá aí, essa daí foi a primeira versão do Time Theory. Também com acabamento em adesivo e tal. É legal, é bonito, mas não dura muito. Ó, isso aqui é outro exemplo de pedal customizado, né, bacana também é o lance da arte, né, isso aqui é um noise gate. E aqui o personagem é o Handel, que é o, putz, porteiro de Asgard, ou seja, só entra em Asgard quem ele deixa. E é mais ou menos essa função do noise gate, né, só abre o noise gate pra passar o som quando ele deixa. Então o cliente deu essa ideia, eu achei legal pra caramba também, e ficou assim. É um tipo de customização também, você não precisa modificar o efeito, né, mas você pode criar o pedal, a imagem que você gostaria, que você acharia bacana, que tem mais a ver com ele. É uma também. Aqui, mais uma vez, todos eles eu acho que foram feitos nesse esquema de adesivo e tal. É, mais uma vez, muito bonito, porém não dura muito, né. Esse pedal aqui, Sabretooth, na verdade ele é um, se eu não me engano, ele é um OCD, então Gain Tone Level do OCD com um boost de volume. Na verdade tem um boost, ok. E aí essa chave do meio aqui, na verdade, eu acho que ela inverte o boost, né, pra depois ou antes do OCD, né, do clone do OCD. É uma, é um outro tipo de customização que é possível fazer, entendeu? Ah, eu quero um pedal junto com o boost, antes, depois, assim, assado. E aí dá pra bolar esse tipo de coisa. Poderia até fazer mais modificações aqui, como alguma mudança no OCD, caso o cliente achasse que fosse necessário, né. É uma também. Não lembro, na verdade, o que foi feito exatamente no circuito do OCD aqui, mas tem o lance da customização de adicionar o boost e poder colocar ele antes ou depois do drive. É uma também. Esse Hulk aqui, na verdade, é um, é um, é parecido com o Sabretooth, mas na verdade é um TS-8 com o boost. E aqui a gente não inverte, né, a gente não vai inverter a posição do boost. O boost fica como de volume, como é o Aristocrate hoje. Inclusive, ele tem aqui chave de clipagem e de grave. Esse pedal, na verdade, é como se fosse uma versão, a primeira versão do Aristocrate. É possível fazer isso também. Você quer uma versão parecida com o Aristocrate, mas você quer com a sua arte, beleza. Sempre lembrando que eu não vou mais usar esse tipo de arte, tá. A arte sempre vai ser a gravação em laser na caixa, ok? Só pra deixar claro. Mais um pedido feito a partir da necessidade do cliente. Nesse caso, eu coloquei dois delays, um na sequência do outro. Pra ele poder usar um delay mais curto, um delay mais longo, em configurações diferentes. Ou pra somar um delay no outro. Então, você coloca um delay fazendo delay no outro delay. Então, fica mais psicodélico. Então, é possível fazer esse tipo de configuração também aqui. A arte também, ele escolheu. Podia ser qualquer coisa, né. Só tô mostrando ideias do que é possível fazer em pedais customizados, né. Ah, esse aqui eu fiz várias vezes com várias artes diferentes. Isso aqui é um Angry Charlie com um boost de volume, né. Acionamento independente dos dois. Você tem uma chave, a chave de bypass para o Angry Charlie. E uma chave de boost, né. De bypass somente para o boost. Você poderia acionar em tempos diferentes. É bem bacana também. Eu fiz várias vezes esse aqui com artes diferentes. Que legal. Esse aqui é um trio. Aonde tem um TS. Aqui no começo, né. No lado direito. Aqui no meio é um Angry Charlie. E aqui no final é só uma chave do boost. Então, você tem acionamento independente dos três. Podendo somar os três, né. Mais uma vez, são ideias para pedais customizados. Para resolver o problema do cara. Ah, eu quero um negócio tudo junto. Porque eu carrego um pedal só e resolvo tudo nisso aqui. Ok. Então, é possível fazer do jeito que o cliente quiser, né. Escolhendo a arte também. Isso aí foi ele que quis a arte desse jeito. Ó, mais um projeto bacana pra caramba de fazer. Que são dois preamps diferentes no mesmo pedal, né. Então, o cliente pediu um preamp do JCM 800. Que é o meu general. E o preamp de um Vox. Aqui do outro lado também. E aí, ele aciona. Ou um ou outro. Podendo até somar, se fosse o caso. Mas aí, eu não sei como ficaria. Faz tanto tempo que eu fiz isso aqui. Mas é uma opção também. Ah, eu quero um pedal que tenha o preamp do Marshall. E o preamp do Mesa Bug. O Dr. Bug. Então, colocar no mesmo pedal o General e o Dr. Bug. É possível. Ah, eu quero o Dr. Bug e o Blood Opera no mesmo pedal. É possível. É esse tipo de coisa, né. Na verdade, aí, o que vai mandar é a imaginação e a necessidade. Né. Bacana também. Outro exemplo de pedal que eu fiz várias vezes. Com várias artes diferentes. Isso aqui é um Triple Rack, né. Um clone do Triple Rack da Wampler. Com um boost de volume. O original, ele tem um boost de ganho, né. Na verdade, é um circuitinho que muda totalmente o som do Triple Rack, né. Porque ele é colocado antes. E eu achava que isso não era muito legal. Então, eu decidi colocar um boost de volume. Eu achei que era mais útil. E o pessoal gostou mais mesmo desse. Tanto que eu fiz várias versões desse mesmo projeto. Com artes diferentes. Bom, esse aqui é mais um projeto de delay, né. Esse aqui foi pro Gary Holtz. Eu fiz esse cara aqui pro Gary Holtz do Exodus. Tanto que eu coloquei a arte do primeiro disco, né. Acho que eles relançaram um disco do Bonded by Blood com essa nova arte aí. E eu usei essa arte pra mandar pra ele. É um delay com o boost independente. Ou, você usando a chavinha aqui, o boost não é mais independente. E ele vira volume master. Entendeu? São alterações no projeto que é possível fazer, né. Pra atender a necessidade. Ele tem esse pedal aqui. É. Esse foi o pedal que eu mandei pro Gary Holtz. Bacana também. Foi o mesmo pedal, aliás, que eu mandei pro Monte Pitman. Que toca com a Madonna. O cara é muito fã de Star Wars. E eu fiz exatamente o mesmo pedal pra ele com outra arte. É o mesmo pedal que eu tinha feito pro Gary Holtz. Na verdade, o pedal do Monte Pitman veio antes do pedal do Gary Holtz. Bacana também. Ah, esse aqui é um pedal bem bacana que eu fiz há um tempo atrás também. Que chamava Filosofus. Que era um fã cheio de controle. Então, ele tem controle de fãs, de tone, de volume. E aqui em cima ele tem bias, sustenta, ele diminui a corrente do projeto, consegue. Tem um pré pra você empurrar ainda. Todos com controles independentes, né. Ainda tem um boost. Acho que isso aqui é um boost de volume ainda. É um projeto customizado? Porque o projeto original que eu tinha feito do Filosofus não tinha esse boost, né, de volume. O cliente pediu. Coloca o boost de volume também pra atender a necessidade dele. E resolver isso tudo em um pedal só. É uma também, entendeu? O Gabuga é parecido com aquele Sabotuf. O Gabuga é uma versão do OCD ligeiramente modificada com um boost de volume. Chamava Caveman, na verdade. Que é o projeto que modificou o OCD. E eu fiz um clone desse cara. E coloquei um boost de volume com controles independentes também. É, de novo, né, pra atender a necessidade do cliente. Mais um pedal triplo, né, que tem um TS, um Angry Charlie e um boost. E isso resolve a vida do... resolveu, né, a vida do cliente num pedal só. Então, bem legal também. Juntar efeitos, né, pra você resolver isso como se fosse uma mini pedaleira. É, é bem bacana também e bem comum, né. Muita gente me pediu coisas assim durante esse tempo todo. E aqui mais uma versão do Sabotuf. Só que dessa vez com a chave de inversão com o foot. Então, o cara não usava baixar pra mexer entre... colocar o boost antes ou depois do drive. Na verdade, aqui ele usava o pé, né, usava a chave aqui e ele jogava o boost antes ou depois do drive. É uma também. Todos os controles independentes, né, como uma chave só pro drive, uma chave só pro boost e a chave de inversão. Também pra atender a necessidade do cliente. Me perguntaram esses dias do Sabra Cadabra. Aí eu fiz uma... eu já sabia que eu tinha feito... eu fiz um clone do Sabra Cadabra e coloquei numa caixa um pouco maior. Depois eu cheguei a fazer uma versão menor também, mais parecida com o tamanho original. Mas aqui, por exemplo, poderia... além de estilizar a arte, também poderia colocar um boost, colocar mais coisas no projeto, né. Mas isso foi o que o cliente quis. Então, bora fazer o que o cliente quer. Esse pedal ficou muito legal. É um Phase 90, né, e um CE2. É um clone do CE2. Eu não lembro que eu fazia essa chave aqui, mas tinha alguma modificação. E o Phase 90 tinha uma chavinha que mudava entre bloco e script também. Bem bacana. Essa arte foi feita por corrosão. Tinha uma época que eu usava esse método pra fazer a arte. Bem bacana também. Que resolveu a vida, né, do cliente do jeito que ele precisava. Bem bacana. O MyPlexus é clone do Plexitone. E aqui a gente colocou tudo independente, né. Então, ele colocou um bypass, né, uma chave independente pro bypass. Uma pra trocar de canal entre o crunch e o high gain. E ainda adicionou um boost de volume ainda. E aí o cliente tinha resolvido toda essa parte de drive dele num pedal só. E aí fez a arte de acordo com o nome que ele tinha escolhido também. Bem bacana. Então, eu falei que eu tinha feito várias versões, né, do Triple Rack com boost de volume. Então, tá aí, ó. Tem essa aqui do Death Lock. Tem aqui esse rack. Essa aqui eu acho que é de Dream Theater, né? Uma capa do Dream Theater ou algo assim. É. Também tem essa arte. Mesmo projeto, é um Triple Rack com boost de volume. Mais uma vez, o Triple Racks, nesse caso, né. Que é o Triple Rack com boost de volume. Ao invés de boost de ganho como o original. E aí, deu pra entender o que é possível fazer na customização do pedal? Você já tem alguma ideia de algum projeto que você quer modificar? Colocar mais grave, menos grave? Uma chave pra dar uma opção disso? Daquilo? Manda sua ideia pra esse e-mail, né? Pro contato arroba da artefacts.com.br. Vou deixar também aqui na descrição. E aí, a gente vai conversando. O que for possível, a gente vai realizar. Tá bom? Ó, não esquece aí de curtir o vídeo. Se inscrever no canal. Toda semana, eu tô colocando um monte de vídeo falando sobre esse universo que a gente gosta bastante, né. Pedais, guitarras, amplificadores. Batendo papo com pessoas muito bacanas. As quartas-feiras, no DartaCast. Beleza? Então, é isso aí. Te vejo em breve. Tchau. Tchau.